Como é que é, motherfuckers? Terceiro episódio pelos vídeos como a Cage do nosso fucking torneio guia AY e vejam quem é a primeira personagem. Oh shit, a mim queriam uma segunda, como sempre, personagens random e eu vou ser a segunda contra o fucking Michael Jackson, vocês? Oh man, what the fuck is this intro? Não... Oh man... Oh man, é fucking Michael Jackson. Steel Cage Match, acho que é igual ao primeiro, não é? Porque isto está a ser random, não é? O jogo é que escolhe o que é que vamos fazer. Steel Cage é só espancarem-se dentro de uma cage. Deve ser como é primeiro. Oh, what, ela diz mesmo o nome? The King, Michael Jackson. Isto não está bem a dançar com o Michael Jackson, mas olha, parece que a cage é pequenina. Acho que o objetivo desta é sair fora da Steel Cage. Porque ela parece que é mesmo o tamanho certo da fucking arena, acho. Por isso acho que vai ser isto. Oh man... Venho aos próximos, venho aos próximos. Venho eu agora, a minha personagem que me calhou... Oh man, eu estou foco. Por que é que ele... Parts Unknown... Mas from Kingdom... Por que é que... 299... The Italian Stallion... Marco... Está perto. Man, por que é que ele tem olhos azuis? Por que é que ele é deste tamanho? Por que é que ele é tão gordo? Por que é que ele tem uma capa amarela, zé? O fucking... Super... The fucking Mario, man. Oh man, não pode. Não pode, zé? Oh man, desde que o Michael Jackson seja um inimigo mais forte do que o Ronaldo se provou no outro torneio. No outro torneio, no outro jogo. Olha, 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 olha a capa... Da clip e o caralho da bug. Olha, 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 olha a capa para a frente. Está bem programado o jogo, claramente. Foda-se. Parece 90, zé? Eu sou o Super Mario, faço a pizza. Man, sem mais demoras... Vamo lá... O público da PS2, importado diretamente... Oh my fucking god, uma cage! E agora acho que o objetivo é sair da cage. É, dá cabo dele e... Pumba! Dá cabo dele e saímos da cage. Oh Mario... Anda, zé? Anda, zé? Anda, zé? Oh! Oh! Acha... Acha fofo, é? Acha fofo, zé? Oh shit, este gajo dá counter a todos, estou a ver. Não! É um jogo de counters apenas, aparentemente. Estou fulido. Estou a ver que eu vou levar na boca, zé? Vou perder, não! É que eu nem sei, isto é aquilo de como sair da arena e essas merda assim. Calma, calma, o Michael Jackson já não tem a... What the fuck is he doing? Ele já não tem blocks. Não, não! Oh, eu não golpe, zé? What the fuck? Olha a vida! Olha as vidas! Estamos todos... Todos empenados, zé? And... Ai... Eu é que já não tenho counters, não é... Não é ele, ele ainda tem, zé? Olha, boa, gasta-os, zé? Gasta-os! E eu não tenho counters, e o rei da pop está mal a matar aí, zé? Levanta-te, Mario! Oh, 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 shit! People, algo me diz que eu vou levar na boca de uma maneira que nem sequer... Não, 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 não! Posso dar counter? Ei, caraca, o counter! Vocês viram o tempo que eu tinha para fazer o counter? Nenhum! Absolutamente nenhum! Michael! Oh, man! Oh, foda-se! Eu não acredito, zé? Ele está a dar counter a tu e eu... Holy shit! Ele tem os moves, zé? Eu tenho os moves como o Michael! Eu tenho os moves como o Michael! Eu tenho os moves como o Michael! Eu não tenho defesa ainda! Ele está na minha espera! Ele está me a dar tontes, zé? Olha! O meu ataque foi literalmente atirar-me de cabeça para o lado! Anda! Um! Um! Anda! Anda! Ah, tenho que dar tontes! A ver se me sobe... What the fuck was that? A ver se me sobe... A barrinha para poder dar counter ao gajo! Anda! Oh, ho, ho, ho! Yeah! Eu sou o Mario! E não o Paper Mario! Ha, 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 ha! O que foi, Michael? Vamos ver se o momento é fugir, pessoal! Não! Não! Se for... Ok, calma! Sobe! Ah! Cancel! Cancel! Não, não vou toda a dar climb out of the cage! Uh! Anda lá! Um grab forte! Anda! Calma, calma, calma! Não! Não! Ele está de pé! Ih, o gajo bate-se bem rápido! Anda! Temos que ver se ganhámos o fucking... Está sem dinheiro! Temos que ver se ganhámos a barra, pessoal! De counters! What the fuck! Que misterio de bosta, zé! Não! Ele não quer absorver muito mais de punição! Se ele quer ganhar este match! Não! 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 Ah, Mario! Por favor, Mario! Não! É que eu não posso defender, zé! Eu não posso defender, zé! Não! 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 Como é que eu saio? Como é que eu faço isto? Vai sair, zé! Não! Não! Não, zé! Não, zé! Não, zé! Oh, my fucking god, zé! Não! Não! Muito forte! Este Michael Jackson é muito forte! Eu tentei, mas... Oh, my god, zé! É isso! É o bué rápido! É bué curto! O ferro, man! What the fuck! Eu gostei demasiado cedo dos counters! Cabrão! Estão a ver, people? Eu vou acabar a tentar ir contra o rei da pop! Shit, shit, shit! Eu vou acabar a tentar ir contra o rei da pop! Ai, come on! Fucking Michael, zé! Fuck! Bem, people! Este episódio de dois também não durou muito tempo! Porque o Michael foi tipo... Eu vou estar matarei a Vitor e volte já, né? Hihi! Por isso... Eu vejo-vos no próximo episódio, motherfuckers! Adeus!